o pessoal estamos de volta para mais uma aula de nosso curso de excel o assunto de hoje é a função hoje e diferença de dias entre datas bem se quisermos por exemplo colocar em um relatório a data de hoje é muito simples basta a gente igual hoje abre parênteses fecha parênteses dá o enter e automaticamente colocou a data de hoje 16 de nove de 2013 mas pessoal por exemplo vamos supor que eu quero calcular o número de dias entre duas datas vamos supor que eu vou colocar aqui a data de 15 de 09 de 2013 perfeito então eu vou na célula que eu preciso ter essa diferença de duas datas pedido igual a data é mais nova que é mais próximo não tem essa data mais antiga 15 do bom um dia só diferença um dia é evidentemente esse cálculo é muito bom quando você tem um período muito longo vamos supor que eu quero calcular a diferença entre a data de hoje e a data de 0 9 de 0 9 de 2011 é isso vamos colocar aqui quanto essa diferença igual a data de hoje menos nove 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 12 milhões 738 dias se eu quiser saber isso em semanas eu vou aqui divido por sete das 105 semanas se eu quiser saber por exemplo 738 meses divido por 30 meses com 30 dias do 4,6 meses né evidentemente que isso aqui não isso aqui não é obrigada a ser somente em relação a data de hoje você pode fazer por exemplo a diferença entre com a diferença entre 12 do 12 de 2012 e 0 3 de 0 8 de 2010 igual a menos oitocentos e sessenta e dois dias pessoal esta é a dica de hoje e avalia em nosso canal manda em comentários grato